O i é um um. Pronto, mano. Estilizado. Aí você virou o Pecorharig, mano. Meu nome é meu nick. Quer dizer, meu sobrenome é Pecorari. Ah, é? Caralho, mano. Por que as pessoas não têm sobrenomes normais? Tipo Silva, mano. Todo mundo tem sobrenome bonito. Eu tava falando com o Elton. O Elton, o sobrenome dele é Zakarun. Não, Zakarun é o... Mano, é tipo um nome de vilão de anime, pô. É, caralho. O Elton é meu último sobrenome.